E aí meu povo, suave? E o assunto de hoje vai ser Natal. Você vê que o Natal tudo é mais alegre, né? Ou não, né? É alegria, árvore de Natal, pisca-pisca e muito panetone, né? Além de panetone, vocês gostam de panetone? Panetone eu como, mas eu não gosto muito. Agora esse bom chocotone. Esse bom chocotone, filho, pode falar com nós aí, conversa que é outra. Eu meio que tenho uma frescura com panetone, porque tem algumas uvas passas dentro do panetone. E tipo, é a mesma coisa do arroz. Eu não gosto que tenha uva passa dentro do arroz. Sim, eu tenho essa frescura meio escrota mesmo. Eu vou numa festa. Eu chego numa festa lá do Natal, tá de boa lá. A mesa tá recheada assim, ó. Só que eu chego lá, só tem arroz com uva passa. E pra quem não gosta de uva passa, como é que faz? Porque uma coisa é certa. Se tiver um arroz sem uva passa, eu vou lá e como. Agora se não tiver, só tiver arroz com uva passa, lá vai eu pegar, tirar um por um até, né? Até tirar tudo. Tem pessoas que gostam de uva passa, no arroz e tal. Mas isso aí é pessoal, eu não gosto disso. Por isso que quando eu saio de casa, ah, eu vou passar o Natal fora. Eu já levo comida, eu já como em casa mesmo. Porque eu sei que eu só vou poder comer depois da meia-noite. Então fica a dica aí. Você vai passar o Natal fora, lá com sua família e tal? Come em casa. A melhor coisa que você pode fazer é comer em casa. Come em casa que é bem melhor. Mas também, filho, quando passa da meia-noite e você vai pegar o prato pra ir lá pegar a comida, não tem mais nada na mesa. O nego estava com uma fome, enfim, que comia um boi. É passe da meia-noite, é foguete pra lá, foguete pra lá e champanhe, não sei o que. Aí já vai lá, né, na mesa comer. Eu chego lá pra comer, não tem mais nada. Só tem osso lá que sobrou da carne lá. E é por isso que eu levo a minha comida. Quando eu era criança, quando eu era menor, eu ganhava muita roupa no Natal. Pra você pai aí, que pode estar assistindo vídeo, sei lá, não dê roupa, não dê roupa pro seu filho. Se você quer estragar o Natal de uma criança, dá roupa pra ele. Pronto, estragou. Porque a criança, ela vê a pessoa, outra pessoa lá, ganhando um carrinho, ganhando um Max Steel. Porra, nossa, o cara ganhou ali algo pra gente top. Aí você vai dar o presente pro seu filho, pro seu neto, sei lá. A criança vai abrir lá na mó, querendo ganhar algum carrinho lá. Na hora que abre, é uma roupa. Daqui a pouco as crianças hoje em dia, não tá nem aí pro Natal mais. Só ganha roupa. Eu mesmo, eu ganho um presente e falo, moleque, é agora. Agora é o meu Playstation lá, agora é o meu celular que eu fiz dos sonhos lá. Ih, moleque, agora já era. Na hora que eu vou abrir a caixa, adivinha o que é? É uma roupa. Ho, 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 o que você quer ganhar, meu filho? Papai, não, eu quero ganhar um celular top de linha. Aqui está o seu presente. Nossa, é um celular mesmo? Vem cá, vem cá, vem cá. É... Papai Noel? Oi? É que eu pedi um celular. Eu não pedi uma meia, Papai Noel. É, meu filho, as coisas estão precárias. Agora eu vou ali no salão aparar a minha barba. Um Feliz Natal pra você. Ho, ho, ho. O que é esse presente aqui? Vai tomar no c***. Outra coisa que me chama bastante atenção também é a decoração. Pô, você vai lá nos Estados Unidos lá, tudo lindo, é, neve. Ih, decorações pra todos lados. As casas tudo enfeitadas com árvore de Natal e tudo. Pisca, pisca pra todo lado. Aí você sai aqui na minha cidade. Pelo menos na minha cidade é assim. Você sai na rua, você encontra, no porto, você encontra a garrafa pet. Os pisca, pisca tudo queimado, né? Ninguém troca. Árvore de Natal caiu aos pedaços. Nos Estados Unidos, se você vê o Papai Noel entregando presente pras crianças, no carrinho lá, no trenó dele, todo vestido e tal. Aqui no Brasil não. Aqui na minha cidade, o Papai Noel é sentando uma cadeira quebrada, entregando balinha pras crianças. Tá difícil. O dia desse eu tava voltando pra casa e do nada passa um caminhão com o Papai do Céu... O Papai... Com o Papai Noel em cima, tocando um forró e o Papai Noel gritando roo, roo, roo. Vê se pode isso. Aí chega perto do Natal, todo mundo monta as fárvores de Natal ali, né? Bota as caixas de presente embaixo. Quando eu era criança, eu acreditava em Papai Noel. Acreditava. Porque criança é criança. Aí eu via todo mundo escrevendo caixas de Papai Noel, querendo ganhar uns presentes muito fodas, não sei o quê. E um dia eu resolvi escrever um caixinho para o Papai Noel. Querido Papai Noel, neste Natal, quero ganhar uma casa. Não, não. Isso não. Neste Natal, quero ganhar uma Ferrari. Não, não. Isso não. Neste Natal, quero ganhar um estádio de futebol. Não, não. Isso também não. Já sei. Um presente muito top. Querido Papai Noel, neste Natal, quero ganhar uma balinha. Pronto. Perfeito. É, sim. Eu pedi uma balinha porque o Papai Noel está falindo já. Pelo menos aqui no Brasil o Papai Noel não está saindo no lucro, infelizmente. É perigoso uma criança pedir um presente para o Papai Noel. É ele ir lá pegar de outra criança para dar para outra criança. Entendeu? É, Natal não adianta. Se eu pedir para o Papai Noel um presente, eu vou ganhar uma balinha. Então, crianças que estão assistindo este vídeo, se o seu presente do Papai Noel não chegou ainda, espere. Que um dia ele vai chegar. É só não sei quando que ele vai chegar, mas um dia ele chega. Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo meu. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei aqui embaixo. Vai ter uma mãozinha assim, ó. Clica nela aí para me ajudar. Compartilha este vídeo aqui com seus amigos. Eu tenho certeza que eles também passaram por isso. Não esqueça de se inscrever no canal, clicando nesse botão vermelho aqui. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. Compartilha este vídeo. Eu quero ver este vídeo chegando até o Papai Noel. Quero que ele me dê meu presente, tá? Então é isso, galera. E fui!